Oi, oi pessoal do YouTube, tudo bem? Eu sou o Jess e eu tô aqui pra falar pra vocês não se esquecerem de se inscrever no canal e de deixar o like se vocês curtirem, ok? Um beijão e bom vídeo. Ai, amiga, eu tô muito enteada, era pra ter ganhado, amiga. Passou, passou, tá tudo bem. Passou, passou. Você quer que eu pegue a cena pra você? Você quer o quê, amiga? Eu acho que eu vou te cantar, né? Pode ser, amiga. Ah, meu Deus. Me gozei. Ah, amiga. O drama da jogadora de LOL que não suporta mais essa loirinha. Oh, mas é agora. Caramba, é cara. É, cara. Eu e a Diggs vamos tirar essa venda aqui, amiga. Miga, elas estão juntas, amigo. Só de raiva, né? Então não importa. Quando você faz o que você tá junto com a pessoa você é expulsa da festa também, não é? Não, realmente, é uma coisa... Now the world don't move! Tudo, pinga. Ó, tô socando outra taca no c**o do menino aqui. Pera, é fidaça do pain, é que eu quero só ver. Eu vou, amiga, eu vou. Tô indo, tô indo. Nossa, né? É meu, tá boa. Porra, é carinho. Agora o menino foi embora. Ficaram feias no gank. Ai, eu queria estar safe, eu queria estar safe. Ferra. Vai sobrar pra mim nessa m*****. A Diggs comendo o c*****. Gente, tô indo, tô indo. Me dá visão, amigo. Olha o Ione, olha o Ione, olha o Ione. Eu vou, eu vou. Tô indo, tô indo, tô indo. Ai, eu queria estar safe. Ele vai morrer. Vem nesse aqui, ó. Ai, eu tô pra fora. Esse não vai morrer. Vai não. Amiga, aqui eles vão morrer, não. Vem, p***. Gente, foi coisa que me bota no paredão, gente. Vai, gente, vai, gente, vai, gente. Mentira. Mentira. Ai, eu matei ele, pelo menos. Matei, matei, matei. Errei-se. Matei. Nossa, foi esse. Gata, ele vem aí, gata. Tô passada. Amiga, tá tudo bem aí? Gente, eu errei, eu errei, eu errei tudo, mas o que? Tá tudo bem aí. Menino. Vai, gata, vai, gata. Tudo bem, não matamos, tá tudo bem. Chama o Gata. F***, vida da menina. Terminando meu coisa logo, quero aí, vou. Hum, what a flavor. What a flavor, what a flavor. Olha lá, a outra vai morrer lá, então. Olha lá, olha lá. Vem, 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 vai dar ruim, vem, vai dar tipo... Nega, a velha não tá vindo pelas costas aí, ó. Eita, né, nega. Gente, só sai. Vai dar muito, vai dar muito, vai dar muito. Vai dar suco aqui. Tô voltando. Miga, aqui, me ajuda, me ajuda. Eu tô longe, amigo. Cuidado aí, galera. Pega essa velha aqui. Hum, what a flavor, what a flavor. Que ódio, Samorgana, que ódio, Samorgana. Gente, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Mata, galera. Ok. Ok. Porém, vamos fazer isso daqui. Por quê? Porque a gente é bonita. Tram, 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 tram. Pressionar a bota e começar a fazer o corta-cura, né? Porque meu AD, obviamente, que não vai ter. Eu tô roubando o head de todo mundo. Eu sou redeira. Eu ia vou pra cima, que eu sou doido. Eu não vou, não. Ai, pegou sim. Desgraça de Morgana. Dei double kill pra ele. Double, double buff. Faz, é carinho retardado. Ah, melhor que eles vão vir em tudo, amigo. Eles vão vir em tudo. Gente, a Morgana tá lá no coisa. Olha, o povo tá lá em cima. Olha, o povo tá lá em cima. A mina é doente. A cima tá sem flash, amigo. Peguei. Vai. Ó. A vida. Uh. Eu amei. Pegou nela também. Pegou nela. Pegou nela. Ah, a nossa, as duas. A minha também. A sua também. Nossa, a do coisinho. Mega. Acabou com a vida dele. A Morgana vai dar B ainda. Vai não. Ela vai vir pra casa. Já não é possível. Ela vai vir pra casa. O que importa é o que importa? Nossa, 500 de vida ele esmaiçou. Mega, eu também cheguei. Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Não vai dar ruim. Gente, precisa de ajuda? Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Mais um, mais um, mais um, mais um. Gente, a outra, a outra jogando, muda essa arma, menina. Eu de Jinx. Eu de Jinx. Eu de Jinx. Mega. Seu amigo acabou de falar. Merda. Miga, pra mim eles tudo inimigos. Agora eles... Foda-se. Amiga, 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 é Morgana. Amiga, é Morgana. Amiga, é Morgana. Vamos matar essa porra aqui, ó. Matei. Vai pro inferno. Vai morrer sim. Graça. Não sei que eu matei o Ione aonde, Jesus. Mega, não sei. Ele só morreu. Desceu. Eu dano. Eu. Eu de Akari. Eu toda. Que sabor. Que sabor. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Acabou. Jinx. Ai, eu vou dar um B. Que isso? Dá o double pra tua mãe. Gente, o dano. O dano que deu. Gente, o dano da galera. Gente, vocês estão pra mim. Essa Morgana, gente. Essa Morgana tem que morrer. Peguei. Peguei. Alguém? Tadaca. Eu tô dancando a torre. Matei, amigo. Ai, Morgana. Matei, amigo. Tomaram o seu cú, garota. Olha o dano da mamãe. Vamos matar a galera. Vamos matar a galera. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Galera, me matou. Mata, amigo. É, galera. Palhaçada. Victory.